Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nos termos da legislação do Parlamento catarinense, damos início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal, coordenador do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, instituído pelo ato da mesa número 647, de 3 de maio de 2023. O Consegue Escolar tem o intuito de debater sobre políticas de aprimoramento de segurança nas atividades escolares e congêneres e apresentar um plano amplo para o programa Escola Mais Segura. Para isso, assista agora no telão o vídeo com as ações do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar. O Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, criado e liderado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, iniciou oficialmente os seus trabalhos no dia 3 de maio. Desde então, os deputados estaduais definiram, junto com as mais de 30 entidades que participam da iniciativa, um cronograma de ações para tratar de forma ampla e integrada os direitos de crianças e adolescentes a terem acesso à educação de forma segura. Agora, nós vamos te explicar rapidamente quais são essas ações, quem participa do Comitê e como você pode participar das discussões junto com a Assembleia Legislativa. O objetivo dos encontros é abrir um canal de comunicação direta com a sociedade e trazer para o debate as famílias, os alunos, professores, os profissionais de segurança pública e as instituições de Estado. Nas últimas semanas, Blumenau, Joinville, Lages e Chapecó receberam as audiências públicas e contaram com grande participação da sociedade. Ouvir e propor, de maneira transparente, para construir estratégias integradas envolvendo todas as instituições, porque promover a segurança no acesso à educação dos catarinenses é uma preocupação de todos os deputados estaduais. É por isso que o Comitê é a união de forças entre a LESC e mais de 30 instituições de Estado e da sociedade civil. Na linha de frente está a Assembleia Legislativa, por meio de sua mesa diretora, representada pelo presidente Mauro de Nadal e pela primeira secretária, a deputada Paulinha. Como não poderia deixar de ser, também compõem o comitê o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, deputado Gessé Lopes, a presidente da Comissão Permanente de Educação, deputada Luciane Carminati e o líder do governo aqui na LESC, deputado Edilson Massoco. O Ministério Público de Santa Catarina também integra os trabalhos, desde que as discussões se iniciaram na LESC. As universidades são parte fundamental desses esforços na elaboração de pesquisas e estudos aprofundados nas áreas de segurança e pedagogia. A UDESC e a Universidade Federal de Santa Catarina também foram convidadas e estão participando do comitê. Esta mobilização pelo acesso à educação já vinha ocorrendo na Assembleia Legislativa em diferentes iniciativas apresentadas pelos deputados. Algumas já estão em andamento. Em março deste ano, a LESC já havia aprovado dois projetos que tratam sobre o assunto. Mesmo com as iniciativas em andamento, o presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, convocou uma reunião de líderes das bancadas e dos blocos partidários, já com a participação do Ministério Público. Neste encontro, os deputados formaram um grupo de trabalho que foi ganhando a visão de outras entidades. E sob a liderança da LESC, o comitê se tornou uma união de esforços com apenas um objetivo, assegurar o acesso à educação para todos os catarinenses. Neste momento, convidamos para tomar assento, aqui na mesa de autoridades, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal. Convidamos também para compor o presente dispositivo, excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Luciane Carminati. Convidamos também o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Criciúma, vereador Salésio Lima. Convidamos o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Marcos Batista de Martino, neste ato representando o procurador-geral de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano. Convidamos a senhora pró-reitora de ensino, professora Graziella Amboni, neste ato representando a magnífica reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, e presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF, doutora Luciane Bizoquinin Sereta. Convidamos também para compor o presente dispositivo de autoridades, o excelentíssimo senhor secretário de Educação, Celito Cardoso, neste ato representando o prefeito do município de Criciúma, Clésio Salvaro. Convidamos o excelentíssimo senhor comandante do sexto comando regional, coronel José PM Wilson Schlichmanns Perfeld, neste ato representando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, coronel PM Aurélio José Pelosato da Rosa. Convidamos também o excelentíssimo senhor delegado regional da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, delegado André Borges Milanese, neste ato representando o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, delegado Ulisses Gabriel. Convido vossas excelências a tomarem assento. Neste momento o cerimonial registra e agradece também a presença das autoridades que se fizeram aqui. Neste momento registramos o senhor vereador do município de São José e membro da diretoria da União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina, Ulvesc, José Antônio Carlos da Silveira, Toninho, neste ato representando a vereadora do município de Chapecó e presidente da Uvesc, Marcilei Vinhatti. Senhor vereador do município de Criciúma, José Paulo Ferraresi. Senhor vereador do município de Criciúma, Júlio Kaminski. Senhora vereadora do município de Criciúma, Rosilei De Luca Pisolo. Senhora vereadora do município de Criciúma, Giovana Mundardo. Senhor vereador do município de Criciúma, Obadias Benones. Senhor vereador do município de Araranguá, Jair Anastácio. Senhor vereador do município de Forquilinha, Célio Elias. Senhor diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Alexandre Lencina Fagundes. Excelentíssimo senhor deputado estadual na 19ª Legislatura, Luiz Fernando Vampiro. Senhor comandante da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militares do município de Criciúma, Capitão Rafael de Favre, neste ato representando o comandante, Tenente Coronel Henrique Piovesan da Silveira. Senhor diretor do meio ambiente do município de Criciúma, Felipe Sorato Monteiro. Senhora diretora da Escola de Educação Básica, professora Francisca Martins de Oliveira Búrigo, do município de Cocal do Sul, Elisângela Mazzucco Bianco. Senhora diretora da Escola de Educação Básica, Humberto de Campos, do município de Criciúma, Gladys Silva da Cunha dos Santos. Senhor diretor da Escola de Educação Básica, governador Heriberto Ilse, do município de Criciúma, Sidney Ferreira. Senhora diretora da Escola de Educação Básica, professor Pedro da Ré, do município de Criciúma, Liliane Manente Ferreira Gotens. Senhora diretora da Escola Municipal Linus João Rec, do município de Criciúma, Milena Aparecida Fernandes. Senhora diretora da Escola de Ensino Fundamental São Cristóvão, do município de Criciúma, Luciana Vieira. Senhora diretora do Colégio Unesc, Marcela Gava da Silva. Senhora diretora do Centro de Educação Profissional do município de Criciúma, Maristela Bolan. Senhora diretora da Escola Estadual João Fraceto, do município de Criciúma, Mariane Porto de Souza Caetano. Senhor diretor da Escola Estadual Quintino Floriane Poliarini, da Jori, do município de Sara Itamar de Freitas. Senhor diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, Joaquim Teixeira Neto. Senhor diretor do Sindicato Sindsaúde de Criciúma, Reginaldo Cangelin Coelho. Senhora presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais, Confetan Juscelia Vargas. Senhora presidente do Conselho Municipal de Saúde do Centro de Criciúma, Ana Maria Alano. Senhor diretor do Centro de Educação de Jovens e Adultos do município de Criciúma, Luiz Batista Nande. Senhor presidente da Comissão de Segurança Escolar do município de Criciúma, Fred Gomes. Senhora presidente do Conselho Municipal de Diretores das Pessoas com Deficiência de Criciúma, Rindalta de Oliveira. Senhora presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Forquilinha, Morgana Ropers. Senhor coordenador de Relações Externas do Instituto Federal de Educação, IFESC Campos Criciúma, Vilmar Menegon Bristotti. Neste ato representando o diretor do campus, Daniel Comim. Senhora coordenadora regional da Secretaria de Estado da Educação, Ronise Cristina Agostinho da Silva Guimarães. Neste ato representando o secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, Aristides Simadon. Senhor coordenador regional da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, Rosinei da Silveira. Neste ato representando o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Luiz Armando Schroeder Reis. Senhora coordenadora pedagógica da Escola Estadual Padre Miguel Geaca, do município de Criciúma, Rosângela Beatriz Souza Arcaro. Registramos também e agradecemos a presença do senhor, senhora integradora regional de educação da Coordenadoria Regional de Criciúma, Fátima Lenita Luiz. Senhora orientadora da Escola de Educação Básica, Abílio César Borges, Délcia Guzzi. Senhora coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, Normélia Ondina Lalau de Farias. Senhora presidente da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Criciúma, Maria do Carmo Ricardo Martins. Senhora vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes da Unesc, Andrei Manuel. Senhora conselheira do 12º Conselho Regional de Psicologia, Sandra Regina de Barros de Souza. Senhora vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma e Região, Reginaldo de Oliveira Bernardes. Senhor assessor parlamentar, Davi Viegas Floriano. Neste ato, representando o gabinete do deputado estadual, Marcos da Rosa. Senhor assessor parlamentar, Luiz Otávio Feltrin. Neste ato, representando o vereador do município de Criciúma, Zairo Casagrande. Senhor assessor parlamentar, Marcelo Quirino Goulart. Neste ato, representando o gabinete do deputado estadual, Fabiano da Luz. Senhor assessor parlamentar, Emerson de Jesus. Neste ato, representando o gabinete do deputado estadual, Volney Weber. Senhora presidente do Partido dos Trabalhadores de Criciúma, Bárbara Teixeira. E registramos também e agradecemos a presença da senhora diretora da Escola de Educação Básica, Melquiades Bonifácio Espíndola, do município de Balneário Rincão, Débora de Freitas Fomentim. Comunicamos aos interessados em fazer uso da palavra que deverão fazer a sua inscrição junto à equipe de cerimonial. Solicitamos que, para o bom andamento dessa audiência pública, apenas um representante de cada segmento da sociedade faça a sua inscrição. Lembrando que o uso da palavra será limitado a 15 inscrições de 3 minutos para cada representante. Convidamos o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, Maro de Nadal, para a abertura oficial e a condução dos trabalhos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Eu quero, de uma forma toda especial, cumprimentar nossa colega deputada estadual, deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, cumprimentar o vereador Salésio Lima, presidente da Câmara Municipal de Criciúma, promotor de justiça, doutor Marcos Batista de Martino, neste ato, representando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Fábio de Souza Trajano, professora Graziella Amboni, neste ato, representando a magnífica reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, é o presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF, doutora Luciane Sereta, e momento em que aproveito para parabenizar esse momento que vive a Unesc. São 55 anos de uma boa formação, de um oferecimento de profissionais na nossa sociedade brasileira, com capacidade de enfrentamento de mercado e desenvolvimento de políticas importantes para o desenvolvimento também do nosso país. Cumprimentar o excelentíssimo secretário de Educação, Silito Cardoso, neste ato, representando o nosso colega prefeito, prefeito aqui de Criciúma, Cléio Salvaro, cumprimentar o delegado regional de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, delegado André Borges Milazi, neste ato, representando o delegado-geral da Polícia Civil do Estado, doutor Ulisses Gabriel, que também foi nosso colega deputado estadual, cumprimentar também o comandante do 6º Comando Regional da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel PM Wilson Schlickman Spearfield. Muito felizes com a participação de todos vocês neste momento, antes mesmo de nós oferecermos a palavra a todos os que compõem, mas também ouvi-los, eu quero contemporizar a razão da nossa estada, neste momento, aqui no município de Criciúma, conversando com representantes da nossa sociedade civil organizada, mas, acima de tudo, conversando com alunos, pais, representantes dos nossos municípios, dos nossos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, e discutindo esse tema tão importante e tão sensível para todos nós. Essa audiência teve origem após dois lamentáveis acontecimentos em nosso Estado. O primeiro deles, que ocorreu lá no município de Saudades, município bem próximo, onde eu e a deputada Luciane temos nossa residência, no extremo oeste do Estado de Santa Catarina, e, a menos de dois anos, novamente se repete a cena lamentável no município de Blumenau. Passados os dois ocorridos, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina recebe, naquela mesma semana, inúmeros projetos de leis de iniciativa dos parlamentares, porque todos estavam preocupados em encontrar uma alternativa para oferecer aos nossos educandários de Santa Catarina um pouco mais de segurança, acima de tudo, um pouco mais de sossego também aos pais e professores. Naquele momento, nós resolvemos reunir a mesa diretora do Parlamento catarinense, mais as lideranças dos partidos que possuem assento à Assembleia Legislativa, para entendermos um pouquinho a dinâmica de todos esses projetos. E, naquele momento, concluímos que nós deixaríamos os encaminhamentos individuais e faríamos um projeto conjunto pela mão dos 40 deputados e deputadas que hoje estão legislando em Santa Catarina. Por unanimidade, esse encaminhamento tomou corpo. Nós criamos um conselho e esse conselho resolveu abrir a oportunidade para que segmentos importantes da nossa sociedade pudessem participar desta construção, tendo em vista, como disse no início, ser este um tema muito sensível para todos nós e muito dolorido também para muitos. abrimos esta oportunidade para que o Ministério Público participasse efetivamente desta construção, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Polícia Militar, Polícia Civil, o Governo do Estado de Santa Catarina, e estendemos também aos bombeiros, às universidades, às escolas, a todos que, de uma forma ou outra, têm correlação, quer seja com a edificação, como vejo aqui muitos alunos, que têm afinidade a este tema também, que poderão contribuir bastante para o debate da tarde de hoje, para que pudessem ter assento a este conselho e participarem com ideias e sugestões. Além disso, este conselho definiu que nós deveríamos criar comissões temáticas para discutir temas de forma individualizada, criamos três comissões, e essas comissões estão trabalhando, agindo, semanalmente, com o propósito de chegarmos em agosto, data limite início do mês de agosto, dia 3 mais precisamente, com este projeto concluído, discutido e votado no Parlamento catarinense, os seus encaminhamentos, os seus desdobros. A partir deste conselho também se decidiu de que nós teríamos que ampliar um pouco mais esse debate e esta conversa. E aí definimos que nós faríamos seis audiências públicas de forma macro-regionalizada no Estado catarinense, permitindo com que os municípios se aproximassem desses polos e oportunizassem aos seus representantes, trazerem a opinião da sociedade frente ao ocorrido e como a sociedade vê essas formas alternativas de oferecermos um pouco mais de segurança para os educandários. Ontem foram as escolas, mas quem garante que amanhã ou depois não pode ser outro ambiente público? Então, por isso que o projeto também tem que ser um pouquinho mais abrangente. Pode acontecer num encontro de idosos, pode acontecer num posto de saúde, pode acontecer até mesmo num momento de recriação, como uma praça pública. Então, todos esses itens e essas preocupações estão sendo consideradas por todos nós parlamentares para chegarmos a um projeto que seja abrangente, aplicável, porque não adianta nós criarmos ferramentas que lá o nosso prefeito municipal não consegue executá-la. Então, nós temos que ter esta sensibilidade também de que, para a aplicação tem que ter esta viabilidade financeira também para os nossos administradores. E muitas ideias importantes estão chegando dessas conversas e desses diálogos. por isso que é muito importante que vocês se manifestem na tarde de hoje, porque nós queremos ouvir de vocês. o que vocês pensam? Qual a melhor ferramenta para fazermos este enfrentamento, que é levarmos segurança, para que fatos como esse não ocorram no território catarinês? Fatos tristes e lamentáveis que ocuparam as notícias internacionais. Que Santa Catarina possa continuar caminhando firme e forte, e que a nossa imagem seja sempre uma imagem de desenvolvimento, de alegria, de um povo que prospera. Por isso que vocês são importantíssimos nesse momento de debate. Para início das nossas discussões, nós vamos convidar para que o doutor André Milanese, delegado regional da polícia, possa contextualizar segurança nas escolas, na visão e no trabalho que a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, ou melhor, que a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina já está desenvolvendo e está contribuindo dentro deste cenário de construção. Por isso, passo a palavra ao delegado. Boa tarde a todos. Cumprimentando o excelentíssimo deputado Mauro de Nadal. Cumprimento as demais autoridades da mesa. Neste ato, estou representando o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, o delegado Ulisses Gabriel, que, em razão de agenda e compromissos pré-agendados, não pôde comparecer. Com relação à Polícia Civil, a Polícia Civil entende que é muito pertinente esse tema, que realmente deve ser abordado por toda a sociedade. Afinal de contas, a educação faz parte de todo cidadão, todo mundo tem um parente, um filho, já passou por uma escola, um amigo que está nesse ambiente escolar, e é um ambiente que, com certeza, deve primar sempre a segurança. No âmbito estadual, principalmente depois do fatídico ocorrido em Blumenau, naquela semana posterior, muitas informações surgiram de possíveis ameaças, algumas situações até relacionadas a atentados praticados no exterior, mas a Polícia Civil, de forma bastante veemente, desempenhando sua função princípua, que é a investigação, apurou todas essas denúncias, todos esses fatos, e se verificou na totalidade que se tratavam de blefes, de denúncias falsas. Aqui em Cristina, especificamente, a cidade onde eu trabalho, e represento aqui toda a ANREC, nós tivemos quatro casos pontuais de denúncia, de informação de possíveis ataques, logo após o fato de Blumenau, que causou bastante comoção na cidade, principalmente nos colégios, onde as denúncias eram relacionadas, mas a polícia, de forma rápida, identificou os autores. Em todas as situações, quatro em Cristiúma, em duas em Sá, foi verificado que se tratava de adolescentes ou até crianças, um dos casos, inclusive, era de uma menina de 10 anos que fez a ameaça, que se utilizando de perfil falso em Twitter ou outra rede social, fez ameaças infundadas por algum tipo de desafeto com o colega ou com algum professor. Mas a polícia civil está atenta às situações. Em âmbito estadual, após esse fato de Blumenau, a polícia civil criou uma ferramenta de denúncia imediata, que foi um link no site da polícia civil, hoje toda pessoa que tiver recebido alguma denúncia ou se deparou com alguma mensagem em uma rede social que indique como suspeita ou algo do gênero, ela pode entrar no site da polícia civil, lá tem um link, denúncia escolar, a pessoa clica em cima, abre um formulário, ali ela preenche, rápida as palavras, o que ela leu, a denúncia que ela recebeu, ela pode colar o link da mensagem, pode anexar o print dessa denúncia, dessa postagem, e essa denúncia imediatamente ela é encaminhada para a nossa diretoria de inteligência, onde um policial, 24 horas de plantão, vai analisar essa denúncia, dar os primeiros acompanhamentos e já direcionar para a delegacia responsável. Então, deputado, a polícia civil está disponível à disposição, está aqui para ouvir, para também, se for necessário, poder sugerir alguma coisa, nós estamos à disposição para esse importante assunto, tema. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Registro as presenças do vereador do município de Araranguá, Jair Anastácio, e também do assessor parlamentar, Marcelo Matheus, neste ato representando o gabinete do deputado, Gessé Lopes. Convido para fazer parte da nossa mesa de honra magnífica. Reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense Unesc e presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais Acaf, doutora Luciane Sereta. Convido já para se aproximar à tribuna, para a apresentação técnica a fim de contextualizar a segurança nas escolas, o comandante do 6º Comando Regional da Polícia Militar, Coronel, PM Wilson Schlichmann, Sperfeld. Julia president nominal 제일 contact lente, você quer ver? Porque as duas pessoas妹, Porque as duas pessoas, O deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ao qual eu cumprimento a todas as autoridades em seu nome, e também cumprimento a Assembleia Legislativa pela excelente ideia e iniciativa em debater esse tema tão importante quanto à segurança pública, em especial a segurança pública nas escolas de todo o nosso Estado, para que tragédias como ocorreu em Salete, como o senhor bem lembrou, e também em Brumenau, não voltam a ocorrer. E a participação de todos, da comunidade escolar, a comunidade em geral, as autoridades constituídas, é importantíssimo nesse debate e na colaboração, as ações, em especial da Polícia Militar, para que a gente possa sempre ter um ambiente escolar seguro, salutar para que as nossas crianças, nossos jovens, tenham a melhor formação possível. Ao longo dos anos, deputado, antes mesmo dos eventos fatídicos em Brumenau, dessa tragédia envolvendo essas crianças, a Polícia Militar vem desenvolvendo vários programas de segurança escolar. começa pelo nosso mais famoso programa, que é o PROERD, visando trazer a educação, a resistência ao uso de entorpecentes e também a resistência ao uso da violência nas escolas, dando mecanismos para que essas crianças, para que esses jovens, tenham condições de terem uma vida saudável. Ao longo desses anos, além do PROERD, que realiza também a função de rondas escolares, nós temos realizado vários programas. Em especial, este ano, no mesmo dia que houve esse evento em Brumenau, foi intensificado por determinação do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Aurélio José Pelosato da Rosa, intensificando alguns programas a mais. Nós representamos, a Polícia Militar representamos 27 municípios da ANREC e da MESC, distribuídos em três batalhões. Nós tivemos, ao longo desse período, deputado, a intensificação da operação mais segura, com a questão de rondas escolares na nossa região, que totalizaram, até a data de ontem, 5.179 rondas em todas as escolas, empregando o nosso efetivo, que está no policiamento ordinário, que está na rua, bem como também o nosso efetivo do expediente, onde a primeira missão deles e a última missão do dia é pegar uma viatura e fazer o apoio às rondas no entorno das nossas escolas. O segundo é a operação mais segura, também de rondas, e também tivemos a questão de policiais capacitados ao programa Fugir, Esconder e Lutar. É um programa que tem dado muito resultado, tem preparado as nossas crianças, os nossos professores, a dar orientações de como evitar. Infelizmente, a Polícia Militar não é onipresente. Gostaríamos de estar em todos os pontos, em todas as escolas, mas não estamos. Mais ou menos sempre, nós temos a preocupação de dar ferramentas, assim como nós damos a ferramenta ao aluno da quinta série do Comproerd, também aos funcionários, aos professores, para que possam saber como agir em caso da ocorrência, e esperamos que não, de outro evento como esse, que ocorreu em Salete e em Burmenau. Até então, nós já habilitamos 166 policiais militares, e esses 166 policiais militares habilitaram até então 373 professores, funcionários, a tomarem medidas. Esse programa não foi concluído, ele ainda está em andamento, é um programa que requer pelo menos uma tarde em cada escola, para que a gente possa passar todos os mecanismos de ação para essas pessoas. De profissionais também, de outros, nós atendemos, na verdade, 1.792 pessoas. De alunos capacitados, 4.568 alunos estão capacitados, e também estamos realizando a capacitação de policiais da reserva remunerada, para que eles possam exercer o policiamento nessas escolas. Além disso, deputados, senhoras e senhores, nós temos realizado o programa de visita preventiva escolar, visando dar orientações sobre condições de segurança da escola, sobre a questão de acesso nas escolas. muitas vezes a gente verifica que o muro, ou a grade abaixo, ou o acesso de estranhos ao estabelecimento escolar, ele é um acesso muito fácil. E isso tem que haver um controle, porque o controle de acesso é essencial para que os pais possam deixar os seus filhos com tranquilidade. Então, nossos pais, nossos policiais visitam as escolas, fazem um relatório técnico de sugestões de melhoria a essa escola, para que tenham mecanismos de controle de acesso, mecanismos de segurança. E também já realizamos outras consultorias, mais 198 consultorias mais específicas para solicitação das escolas, com temas mais amplos, de abordagem, de procedimentos de segurança. São ações que a Polícia Militar tem realizado ao longo desse ano, algumas que a gente já vem de longo tempo, mas justamente para colaborar com a nossa comunidade escolar, com nossos filhos, com nossos irmãos, para que eles possam ter segurança na comunidade. A Polícia Militar está disponível, também recebe denúncias através do telefone 190, também recebe solicitações de rondas, situações pontuais, e nós agimos pontualmente em todas as situações, a fim de que a comunidade tenha tranquilidade, que a gente possa manter a ordem pública em todos os aspectos da nossa santa e bela Catarina. Muito obrigado. Obrigado, Coronel. Convido para fazer parte da mesa a coordenadora regional da Secretaria de Estado da Educação, Armonize Cristina Agostinho da Silva Guimarães, neste ato representando o secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, professora Aristides Simadon. Registro ainda a presença de Lucas de Campos, neste ato representando o gabinete, da deputada estadual Ana Campagnolo. A dinâmica de agora em diante da nossa audiência pública. De acordo com as inscrições que eu estou recebendo, limitada ao número D15, nós faremos duas manifestações do público e uma manifestação da mesa. Perfeito? Pode ser assim? Neste ato, então, eu peço, para fazer uso da palavra, a senhora Marcela Gava, diretora do Colégio Unesc. E já peço também, para se aproximar aqui do microfone, Morgana Weppers, mãe de aluna. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao deputado estadual Mauro Nadal, presidente da LESC, a deputada Luciane Carminati, e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da LESC, e, em especial, a nossa magnífica reitora Luciane Bizoim Sereta, e as demais autoridades da mesa, e outras aqui presentes. Falar do Colégio Unesc é afirmar que temos uma história e um caminho institucional que, em seu dia a dia, busca reforçar a paz, o respeito, e que privilegia o diálogo e a mediação para resolver conflitos. Sendo ensinado e estimulado ao estudante, como parte do currículo, construindo ainda, em conjunto com a gestão, professores e famílias, formas baseadas em princípios não violentos sobre a vida humana. Entendemos a importância de, cada vez mais, construirmos relações saudáveis, e estamos cientes das nossas responsabilidades, e, em conjunto com demais projetos e programas institucionais, em parceria com a Unesc, como, por exemplo, menciono o curso de psicologia, que é uma vertente de um trabalho psicológico desenvolvido, denominado Programa Acolher, no qual efetivamos ações baseadas no cultivo da empatia, a fim de valorizar a diversidade de experiências, sentimentos e reciprocidade das narrativas de vida que chegam até a nossa escola. Basicamente, os encontros do Programa Acolher, por meio dos profissionais qualificados na área da psicologia, nos diferentes níveis de ensino, buscam em suas ações fortalecer a comunidade estudantil, integrando-os, reforçando a escuta sensível de suas histórias, com a minimização dos impactos de sofrimento em saúde mental, contribuindo, assim, para o fortalecimento da identidade cultural e pessoal de nossos estudantes e famílias, abordando, ainda, a compreensão de diferentes dinâmicas e o fortalecimento das relações interpessoais de toda a comunidade escolar. O Programa Acolher desenvolve, junto e em parceria com o Colégio UNESC, três eixos essenciais de suas ações. Os atendimentos psicoterapêuticos individuais aos alunos, com aconselhamentos aos seus responsáveis, quando necessário, bem como os diálogos acolhedores, que são temas elencados e dialogados, junto aos coordenadores pedagógicos e os grupos de alunos, assim como os grupos psicoterapêuticos, organizados, junto à coordenação e seus familiares. Essas... Mais um minuto para concluir. Essas ações enriquecem muito o trabalho da escola e seu desenvolvimento, pois trata de habilidades socioemocionais de nossos estudantes e que possam dialogar na perspectiva de escutar e apoiar o Colégio UNESC como um todo. Vale ressaltar que, em parceria com a Polícia Militar e a presença do PROERDE, atuando diretamente em sala de aula com as turmas do quinto ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, caminho em conjunto, capacitando estudantes e adquirindo informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência, e as ensinam sabiamente e como resistir na prática às ofertas de certas pressões dos grupos e atos violentos. Convém destacar e enaltecer a participação do sargento Cleide Milson dos Santos, da Polícia Militar, atento às necessidades de parceria ante a insegurança percebida nos últimos eventos de violência nas escolas. Mais 30 segundos. Certo. Trouxe informações relevantes ao trabalho de prevenção. Desejamos que todas as escolas tenham o privilégio de serem beneficiadas com práticas tão relevantes e que tocam de maneira tão individualizada a nossa sociedade. Convido para fazer uso da palavra a senhora Morgana, mãe de aluna. Boa tarde a todos e a todas. Sou Morgana Reppers, mãe de uma aluna da Escola Estadual Luiz Tramontim, de Forquilinha. Minhas filhas sempre estudaram em escolas públicas, sejam na rede municipal ou estadual. Vivo e acompanho de perto as dificuldades que as escolas públicas têm. Isso desde estruturas, falta de profissionais, falta de professores, falta de equipamento multidisciplinar. O que vejo hoje são políticos que têm seus filhos em escolas particulares e nunca colocaram os pés em uma escola pública para viver, de fato, a vida pública escolar? Queremos dizer o que é seguro dentro de uma escola, de um ambiente escolar. Antes de falarmos aqui sobre termos policiais armados dentro das escolas, devemos ver as estruturas que estão em nossas escolas estaduais. muitas sem portão, muitas estão em risco, inclusive com as suas estruturas, de desabar na cabeça dos professores e alunos. precisamos, sim, investir em segurança nas escolas, mas não armar policiais dentro das escolas e nem vigilantes. Precisamos ter escolas com boas estruturas, cercas com muros altos, portãos eletrônicos e com identificação na entrada. Precisamos de policiais? Sim, precisamos. precisamos de uma polícia bem equipada e com inteligência para coibir estes grupos extremistas que circulam entre nós e que a nossa justiça os prendam e não deixem mais soltos. Sociedade essa que precisa investir mais em educação e menos em armas. nossas escolas estaduais não têm estruturas nem ao menos para abranger as mudanças do dito novo ensino médio. Faltam salas, faltam profissionais, faltam laboratórios para que os nossos adolescentes tenham a chance de disputar as mesmas vagas que os alunos do ensino privado. Para se falar em segurança, deveríamos estar aqui questionando por que em muitas escolas faltam o mínimo da equipe escolar. Nossas escolas precisam de psicopedagogos, psicólogos, professores que possam escutar e orientar nossas crianças e adolescentes. Precisamos tirar essa violência, bullying e ódio de nossas escolas, crianças, adolescentes e principalmente da nossa sociedade. e é isso, e isso só ocorrerá através da educação. Nossas crianças e adolescentes precisam aprender mais um minuto, precisam aprender que o contraditório existe e ele deve, sim, ser discutido, mas sempre respeitando as diferenças de ideias, crenças e vivências. E só isso, e se só isso está faltando na nossa sociedade, a escola sempre tem e teve um papel importante. Todos os crimes bárbaros que ocorreram em escolas e creches dos nossos estados e país foram de pessoas que passaram pela escola sofrendo bullying, preconceito e alimentando um ódio que não pode ser mais tolerado na nossa sociedade. Queremos escolas seguras, sim, mas sem policial armado dentro delas. queremos que cada um faça seu papel, as famílias, o Estado, a polícia e a escola, juntos, e cada um no seu devido lugar para que nossos bens mais preciosos, nossas filhas e nossos filhos estejam em um ambiente seguro. E isso só vai mudar no nosso país a partir do momento que for obrigatório todo gestor público ter seu filho em escola estadual e escola pública. Passo a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Criciúma, vereador Salésio Lima e peço para que se aproxime à tribuna, Juscelia Vargas, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais. Excelentíssimo senhor presidente Mauro, cumprimentar a deputada Carminati, nosso ilustre promotor doutor Marcos, o secretário Selito, também o nosso delegado André, a nossa magnífica reitora, coronel Filso, também a pró-reitora Graziella e a nossa coordenadora Ronise, os coordenadores, professores que estão aqui presentes. Gostaria de cumprimentar meus colegas vereadores, vereadora Roseli, que é a coordenadora da Comissão de Educação. Também o vereador Paulo, vereador Júlio, vereadora Giovanna, vereadora Obadias e os demais vereadores que aqui foram citados e autoridades. Depois do desabafo dessa mãe, fica até difícil falar nesse lugar. nós vivemos uma realidade e temos que admitir. A Câmara Municipal de Criciúma, diante dessa situação, tem se pronunciado, tem se manifestado, tem discutido, tem feito reuniões, tem tido apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, em determinadas demandas, e a gente sabe das dificuldades. Mas eu sou obrigado a concordar com o nosso presidente da Assembleia Legislativa, quando ele colocou que o fato acontecido foi numa escola, mas também pode acontecer em qualquer outro lugar. Por isso, nós precisamos de uma cidade, de um município muito mais seguro. Mas a segurança vem através da educação e eu sou obrigado a concordar com isso. Eu fui formado de uma família muito humilde, muito simples e comecei a trabalhar com oito anos de idade. E aí a lei veio e proibiu tudo isso. E hoje os nossos, os pais saem para trabalhar e os filhos ficam à mercê na rua, não podendo mais fazer a sua parte. O Estado tem a obrigação e nós, legisladores, temos que abraçar essa causa, temos que diminuir essa idade. Se não for assim, nós vamos ficar apanhando o resto da vida. Saem na cidade e olhem quantas farmácias estão saindo. A nossa população está doente. Nós precisamos de educação e é aí que está a raiz do problema. Eu concordo, não adianta, porque a nossa polícia faz um belo trabalho. Mas se nós não tivermos essa unidade, professores, pais, polícia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso, o desabafo serve para cada um de nós nessa tarde. Obrigado. Passa a palavra a Juscelia Vargas e convido para se aproximar a senhora Sandra Regina de Barros de Souza, conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Boa tarde a todos, todas e todes, porque a gente valoriza também o desenvolvimento da linguagem. quero cumprimentar o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, e na pessoa dele cumprimento todas as autoridades homens desta mesa e a minha deputada Luciana Caminatti, a você cumprimento e estendo o cumprimento das mulheres desta mesa, até porque o nosso tempo é curto. E quero parabenizar a Assembleia Legislativa por esse importante movimento de escuta, porque escutando quem vivencia é possível realmente fazer política pública para melhorar a vida do povo. E falar em segurança pública não é fazer muros altos, colocar rede elétrica, porque tem da porta para dentro da escola e tem da porta para fora, como disse o presidente. Falar em segurança pública é garantir uma escola de qualidade da creche, educação infantil ao ensino superior para todos e todas com oportunidade de fato, onde as nossas crianças vão sair da escola e tem nas suas causas falta de energia, falta de água, falta de comida. por falta de investimento do poder público, por falta de investimento de oportunidades. As nossas crianças, nós temos vários talentos nas escolas, mas entra um partido numa prefeitura, no Estado, e o que é bom jogar no lixo não continua. quem não lembra dessa cidade e muitos projetos que aconteceram? É preciso reconhecer que escola se faz construir cidadanias. Nós precisamos, na escola, desenvolver uma educação de qualidade para que o produto da nossa escola sejam cidadãos e cidadãs críticos com postura criativa e com postura de educadores e de cidadãos. por isso, falar em segurança pública é respeitar piso nacional dos professores, das professoras, é fazer segurança nas escolas, é garantir material pedagógico para que os professores possam construir pedagogias, porque os alunos aprendem e aprendem diferentes. valorizar e garantir segurança é fazer projetos como tem Presidente Prudente, senhora Luciane Sereta, que é magnífica reitora dessa universidade, levando cinema para as ruas, é entrar nas nossas comunidades sem medo, levando projetos para a nossa juventude, para as nossas crianças, é levar o esporte, fazer parcerias com a Secretaria de Ação Social, com a Fundação de Esporte, para que o esporte acultura o lazer, o cinema e a oportunidade chegue na periferia, porque foi desta forma. Quem não lembra no período dessa cidade de Cristiúma, período das gangues, como foi que a gente venceu? Foi com conselhos entre a escola, a polícia, a comunidade, que foi para dentro da periferia trabalhar, levar projetos, dialogar com as nossas crianças. Não é falando em armas, porque quem fala em armas não quer paz, quer guerra, porque é onde todos estão armados, só quem... Mais um minuto para concluir. Só quem vai ganhar são as funerárias, porque alguém vai morrer e vão vender bastante caixão. Agora, investir nas pessoas, para as pessoas, cumprir com a legislação, garantir condições de trabalho decente para os nossos professores e professoras, e estrutura nas nossas escolas que estão esfaceladas, destruídas, isso sim, é falar em segurança pública. de saúde pública. Passa a palavra a senhoras e a senhora em UFC, de Barros, de Souza, conselheira regional de psicologia de Santa Catarina. Boa tarde Boa tarde a todos Cumprimento a mesa Em nome do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina Eu represento a região sul Sou conselheira Nessa gestão Eu trago para a nossa Fala de hoje A nota técnica do Conselho Federal De Psicologia Que a partir do momento Desses atos todos Ela abre uma janela Para orientação E organização De preparação dos psicólogos E psicólogas na rede Da escola, seja municipal Ou particular Então ele vai trabalhar com a psicologia Na prevenção e enfrentamento A violência nas escolas Essa nota técnica, ela tem o objetivo Como eu mencionei De ajudar a manter a proposta da lei Que fundamenta a nossa psicologia A psicologia completou 60 anos no Brasil Ela é de 27 de agosto de 62 E somente em 11 de dezembro de 2019 É que houve a lei de prestação de serviços da psicologia E do serviço social nas redes públicas Então assim, há pouquinho tempo A lei está aí, mas a psicologia ainda não está Onde ela deve estar Que é nas escolas Como papel fundamental Em tratamento Prevenção E pós-venção Na saúde mental De estudantes Alunos Estudantes Professores Equipe técnica E fazendo esse papel todo Que a psicologia Se propõe Não clínico Mas sim em projetos Para poder estar Atuando Na educação básica E o termo violência nas escolas Ele só vai ser usado aqui nesse texto Conforme as diretrizes propostas Pela Campanha Nacional dos Direitos à Educação Que teve início em 1999 O termo indica que o agente da violência Não é a instituição escolar em si Ou as práticas promovidas por ela Ou dentro dela O fenômeno das agressões Tem na verdade como alvo A escola Tanto em sua estrutura física Quanto na comunidade escolar que compõe O ambiente escolar, portanto Deve ser saudável Seguro e acolhedor Deve possibilitar e incentivar A participação democrática Das famílias E da comunidade escolar Sendo imprecedível Um trabalho pedagógico Focado na educação crítica Da mídia E no combate à desinformação O aumento dos ataques à escola Estabelece um clima de medo E insegurança O que prejudica a criação De um ambiente garantidor de direitos A manifestação das violentas Um minuto, né? Mais um minuto para concorrer Existe quando o espaço público Encontra-se em situação degradada E empobrecida Devido às questões econômicas e sociais Então, a proteção integral Da criança e de jovens Deve ser reconhecida Por constituir um fenômeno multifocal A violência, então, passaria De prevenção para a atuação E que a psicologia possa realmente se efetivar Dentro das escolas Para trabalhar as práticas de bullying As práticas de violência E principalmente a saúde mental Com projetos Não somente de grupos Mas atuando com famílias Escolas e comunidade Então, nós da psicologia Lutamos Há 60 anos Para que a psicologia Esteja em todos os lugares E um dos espaços essenciais É a escola Regista a presença Do senhor Lucas Gonçalves Presidente do Rateracti Clube de Criciúma Passa a palavra Ao excelentíssimo senhor Promotor de Justiça Dr. Marcos Batista de Martino Neste ato Representando o procurador-geral De Justiça Do Ministério Público De Santa Catarina Dr. Fábio de Souza Trajano E peço para que se aproxime Giovana Mondardo Vereadora aqui do município de Criciúma Senhoras e senhores Boa tarde Meu nome é Marcos de Martino Eu sou promotor de justiça Da infância aqui de Criciúma Eu gostaria de agradecer O deputado O excelentíssimo senhor Mauro de Nadal Pela condução dos trabalhos Em seu nome E sendo meus cumprimentos Aos demais presentes Senhores Situações complexas Como a que nós nos deparamos atualmente Somente podem ser resolvidas Por meio da união de esforços Nos últimos anos O Brasil demonstrou Que nós só atingimos resultados satisfatórios Quando todos os agentes Se reúnem em prol de um objetivo comum E eu fico muito feliz Deputado Que nós estamos aqui Em prol desse objetivo comum Que é a educação E a segurança Da nossa população Também parabenizo Porque eu entendo Que é muito importante Essa criação de um modelo De enfrentamento unificado Várias vezes O problema aqui de Criciúma É o problema que vai se repetir Lá em Concórdia Que depois se repete Em São Miguel do Oeste Que se repete em Blumenau Então esse tipo de momento Em que todos nós Podemos colaborar Para trazer ideias Para melhorar Como um todo A nossa sociedade É muito saudável E terá sempre O apoio do Ministério Público Senhores Só um breve apontamento Que eu faço aqui E eu sou promotor Da infância por vocação Eu estou há muitos anos Na área A área me agrada E eu posso falar Com um certo conhecimento De causa A questão da saúde Dos professores É uma questão Que me preocupa muito Eu sou daqueles tipos De promotor Que eu gosto De ir para a rua Eu vou para as escolas Eu dou palestra E várias vezes Quando eu dou palestra Depois eu vou na secretaria Converso com os professores A gente toma um cafezinho E várias vezes Eles querem conversar comigo Não porque eles têm dúvida jurídica Não porque eles têm Algum questionamento pontual Mas simplesmente Porque eles querem desabafar Então eles estão no limite Eles estão no limite das forças Eu sempre digo Que no nosso país Existem duas categorias Que precisariam ser mais valorizadas Porque são categorias Que dedicam a sua vida Dedicam seus esforços A segurança E a evolução Do nosso país como um todo Se é a categoria dos professores E a categoria dos policiais São pessoas Que eu tenho Uma admiração profunda Pelo trabalho E deixo aqui O meu reconhecimento Que eu entendo Que são profissionais Extremamente Que deveriam a gente Valorizar muito mais Mas vocês têm O reconhecimento Desse promotor de justiça A todos os policiais A todos os professores Do nosso país Senhores O foco Do Ministério Público Nessa questão É a educação O nosso foco Prioritário É o fortalecimento Da educação Porque a gente Entende que Essas questões ordinárias Precisam ser Trabalhadas ordinariamente A questão da educação É prioritária Por outro lado Evidentemente Também Existem essas questões Extraordinárias Esses ataques Lamentáveis Que também Precisam De soluções Pontuais Extraordinárias Porque infelizmente O mal existe E a gente Precisa estar Preparado Senhores Por fim Eu encerro A minha fala aqui Deixando O meu sentimento E deixando A minha palavra De carinho A todas aquelas pessoas Que perderam Alguma pessoa Durante esses ataques É lamentável Cada vida perdida É uma luz Que se apaga E é um caminho Que deixa de ser seguido Então eu deixo aqui também Nessa minha fala A minha mensagem De respeito E lamento As vidas perdidas Porque são brasileiros São seres humanos Que se perderam No meio do caminho Muito obrigado Senhores Passa a palavra A senhora Giovana Mondardo Vereadora do município De Cristiúma E peço Para que se aproxime Jair Anastácio Vereadora do município De Araranguá Boa tarde A todos E a todas Em nome Cumprimentando Em nome Do presidente Da Assembleia Legislativa Presidente Mauro de Nadal E da deputada Luciane Carminati Quero cumprimentar Toda a mesa Em nome Da nossa magnífica reitora E a todos os presentes Da nossa universidade E dizer da importância Desse debate Estou aqui Com os meus colegas Vereadores A quem faço Um cumprimento especial Justamente Pela dedicação Dessa discussão Que a gente tem tentado Protagonizar Através da Câmara De Vereadores Mas acima de tudo Enquanto representantes Do povo O parlamento É um lugar Onde parcelas Da população Precisam ser representadas Grupos da população Precisaram ser representados E o nosso papel É esse Discutir A segurança Nas escolas Precisa ser Um trabalho Estruturante Para transformar A vida Das pessoas Dentro e fora Das escolas Dentro e fora Da educação E falo isso Porque de fato O promotor aqui citou Algo fundamental Sobre a saúde Dos professores Os profissionais Da educação Adoeceram E adoecem Todos os dias Pela falta De valorização Pela precarização Do trabalho E acima de tudo Pela desvalorização Também do salário A qualidade de vida Deles também Importa Para que eles Sejam protetores Dessas crianças E desses jovens Dentro das salas de aula Mas para além de tudo Não serão responsáveis Por pegar em armas E muito menos Por criar condições De defesa De situações Complexas E adversas Que a gente pode prevenir E a gente pode prevenir Criando de fato Uma cultura de paz Uma cultura de paz Que dentro das escolas Enfrente o bullying Enfrente o racismo Enfrente a LGBTfobia Enfrente situações Cotidianas Da juventude brasileira Enquanto jovem Na Câmara de Vereadores Eu também escuto De muitos jovens Que estão no ensino médio Que estão no começo Da graduação Na universidade Numa faculdade E que enfrentam Todos os dias A vontade De ir ou não Para a escola De ir ou não Para a universidade A educação Precisa ser ferramenta Para transformar A vida desses jovens Para transformar A vida das pessoas E não com ódio Com ódio Não se constrói É preciso conduzir A cultura de paz Novamente Para dentro Para dentro Das salas de aula E para dentro De outros tantos ambientes A educação Pode de fato Ser essa ferramenta Que conduza Para dentro Para dentro Das escolas municipais Para dentro Das escolas estaduais Acompanhado De novamente A aplicação Da lei Que garante Os psicólogos Dentro das escolas E os orientadores Pedagógicos Muito obrigada Faço a palavra Ao vereador Do município De Arananguá Jair Anastácio Boa tarde A todos E a todas Quero cumprimentar Aqui o presidente Da LESC Deputado Mauro de Nadal Quero cumprimentar Também A nossa deputada Luciane Carminati E também A magnífica Reitora Luciane Sereta Em nome Delas Cumprimentar A todos Os demais Da mesa Já mencionados No protocolo Em nome Do companheiro Célio Vereador Aqui de Furquilinha Gostaria de fazer Uma saudação Especial Também A todos Os vereadores E vereadoras Aqui presentes Principalmente Também Parabenizar Essa iniciativa Da Assembleia Legislativa De estar Percorrendo As regiões E fazendo Esse debate Com a população E principalmente Permitindo Que a população Tenha A oportunidade De se manifestar E dizer Aquilo Que pensa E como Que está Vendo Essa triste Realidade Que nós estamos Acompanhando Na nossa Sociedade Os últimos Acontecimentos Que aconteceram De violência Nas escolas Acabaram Causando Muita Angústia A todos Nós Nas famílias Pais Professores Alunos E na Câmara De Vereadores De Araranguá Não foi Diferente O que Levou Com que Todos nós Vereadores Também Na ânsia De tentar Contribuir Com a Segurança Das escolas Fazer Diversas Proposições No sentido De contribuir E muitas Vezes Até Proposições Um tanto Quanto Equivocadas Porque Repito Na ânsia A gente Não Para Para Refletir De fato O que As causas Da violência De tudo Isso Que Vem Acontecendo Nós Do campo Da Educação E daí Eu quero Me apresentar Aqui como Professor Como liderança Comunitária Eu apenas Estou Nesse momento Como vereador Mas eu venho Do movimento Comunitário Mas Principalmente Da educação Nós que Aprendemos No banco Da universidade Que defendemos Sempre Uma escola Aberta Sem muros Uma escola Que tivesse Contato Direto Com a Sociedade Hoje Mesmo Sendo Contrado Infelizmente A gente Tem que Defender Que os Muros Sejam Mais altos Nós temos Que defender Que tenha Cerca Elétrica Que seja Colocado Trancas Nos portões Para que A gente Possa Garantir A segurança Mínima Da comunidade Escolar Não só Dos alunos Mas de Toda A comunidade Escolar Eu penso Que Na elaboração Desse Projeto Presidente Duas Frentes Precisam Ser Atacadas Na minha Avaliação Uma delas É sim Um investimento Forte Em segurança Mais um minuto O esforço Que a polícia Faz Para manter A ordem Para manter A segurança Nas escolas Então acho Que isso É Imprescidível Para que O efetivo Possa dar Conta Da demanda Dos municípios Mas Sobretudo O investimento Sim Nos profissionais Da educação Para que As crianças Para que As nossas Crianças Possam sim Ser acompanhadas Desde o início Desde a sua infância A realidade Social Das famílias Das nossas Comunidades Possam também Ser acompanhadas E para finalizar Eu quero só dizer O seguinte É frisar Que também Que é visível Nós não podemos Deixar com que Isso passe Despercebido O aumento Nos últimos Anos Dessa cultura Do ódio Da intolerância 30 segundos Essa cultura Do ódio Da intolerância Que se assolou No nosso país E que infelizmente Infelizmente Muitas vezes De forma irresponsável Patrocinada Por lideranças Políticas Que Colocaram Armas Nas mãos Das crianças Que incentivaram A população A se armar E nós não Podemos negar Que isso sim Cria Na mente Das pessoas Das crianças É uma cultura De violência De ódio Quando disseram Aqui que daqui a pouco As nossas praças Estarão sendo atacadas Já estão sendo Nós acompanhamos Todos os dias Crimes De Para encerrar Crimes de feminicídio Mais 30 segundos Obrigado presidente Crimes de feminicídio Crimes Por homofobia Crimes por racismo Que estão acontecendo O dia a dia Nas nossas portas E isso precisa sim Ser levado em consideração Quando pensar um projeto Para diminuir a violência Obrigado Passa a palavra A deputada Luciane Carminati Presidente da comissão De educação Cultura e desporto Da assembleia Legislativa do estado De santa catarina E peço para se aproximar Da tribuna Elisângela Massuco Bianco Boa tarde A todos e todas Eu quero Em nome do nosso Presidente da assembleia Deputado Mauro de Nadal E também da magnífica reitora Estender os cumprimentos A toda mesa Já parabenizando O presidente Pela iniciativa É muito comum Que quando Aconteçam Ataques Às escolas Num primeiro momento Todo mundo Fala disso Fica assustado Preocupado E a tendência É que Vamos esquecendo E eu acho Que a assembleia Aqui está Conseguindo ser Muito séria E persistindo No debate Do que nós Precisamos De fato Enfrentar E por isso Aqui o meu Reconhecimento A todo esse trabalho Que estamos fazendo Há longos meses Desde o mês de abril Mas eu quero Dizer a todos E todas Eu participei De todas as audiências Esta é a quinta Segunda-feira Presidente Nós terminamos Em Florianópolis Estou envolvida Nos três grupos De trabalho Que compõem As 30 entidades Que fazem parte Do comitê E tem questões Que eu diria Que é de responsabilidade Da polícia civil Quando se trata De investigação De crimes Da mesma forma O Cybergaeco Ministério Público Está investigando também Da mesma forma É de responsabilidade Da polícia militar Garantir a segurança Pública De todos E todas E tem coisas Que cabem A escola fazer E tem coisas Que cabem As políticas Públicas Da conta E eu penso Que em primeiro lugar A gente precisa Definir o papel De cada um Nesses três grupos De trabalho Nós estamos focados O que é que cabe A cada um Nesse debate Há muitos Dizem Ah tem que erguer Muro Tem que erguer 30 metros De muro A gente acompanhou Vereadores Desesperados Depois do episódio De Brumenau Porque se aprovou Absurdos Nas câmaras De vereadores Imagine erguer Um muro 30 metros Aí um policial Olha para mim E diz deputada Isso nem é bom Para a segurança Porque a gente Não enxerga O que acontece Do outro lado Se passar A viatura Não vai ver nada Então olha como As coisas são complexas Não é assim Como disse o promotor É um tema complexo Nós precisamos Ter responsabilidade Que cada medida Produz Outros efeitos Mas eu também Quero dizer Como professora Que tem Três filhos De escola Pública A vida inteira Como eu E que hoje Meu menino De dez anos Continua na escola Pública E na escola Pública Que ele vai Eu não fiz Nenhum esforço Para ter muro Erguer muro Nada disso Eu estou preocupado Como está o trabalho Lá dentro Porque quando a gente Vai para o Google Vocês podem fazer Com o celular na mão Pesquisem Qual a origem De todos os ataques No mundo Eu fiz esse exercício 90% É bullying 90% É ex-aluno Que quer se vingar De alguma violência Que sofreu Dentro da escola Então a gente Tem que encarar Esse debate E não é culpa De professor Se alguém Conseguir me provar Que um professor Que tem Uma jornada De 40 60 horas 500 600 700 Alunos Que no final De novembro Está sem contrato Para o ano seguinte Esse professor Vai conseguir Conhecer Cada aluno Sozinho Identificar Os comportamentos Adversos É a gente Ser criminoso Com o professor Nós precisamos Compreender A realidade Da educação Os professores Como disse o promotor Estão doentes Se a gente Quer segurança Escolar Nós precisamos Discutir Acolhimento Para estudante E professor Acolhimento Como estão Sendo tratados Nossos educadores Que às vezes Não é só salário Que resolve É ter onde Bater na porta Alguém sentar E ouvir Quando faz Um projeto Legal na escola Não ser perseguido Porque tratou Da diversidade Quando tem a coragem De trabalhar Escravidão Na escola Não é chamado Numa secretaria Para responder Por isso Os professores Precisam De respeito De escuta De apoio Porque ninguém Dá para o outro Aquilo que não tem Como é que eu vou Dar isso para o meu aluno Se eu não recebo Então Eu gostaria De chamar A atenção Disso Nós precisamos Cuidar da escola Do portão Para dentro E do portão Para dentro Se a gente Exigir Com a equipe Que tem hoje Nas redes Municipais E estadual Independente De governo Aqui Não estou falando Desse governo Daquele Esqueçam as letrinhas Por favor Vamos pensar A escola Se a gente Trabalhar Com as escolas Que a gente Tem hoje Sem dar O suporte Pedagógico O suporte Psicológico Social Nós não Vamos Resolver As grandes Violências Que acontecem Para dentro Da escola Por isso Eu termino Dizendo Nós tivemos Uma pesquisa Recentemente Feita Pelo Instituto Avon E esse instituto Pesquisou A realidade Educacional No Brasil As escolas De maior Qualidade Sabem quais São As que tem Maior Participação Da comunidade Qualidade Tem a ver Com participação Tem a ver Com envolvimento Tem a ver Com engajamento Tem a ver Com porta Para dentro E para fora Então Participação Da comunidade É fundamental Segundo lugar Nós estamos Com projetos Vários De vários Deputados Tramitando Tem alguns Que eu defendo Com unhas e dentes Eu falava Para o promotor Justiça Restaurativa Que é A capacitação De agentes Para mediação De conflitos Dentro da escola Não sei se vocês Viram o episódio De uma série Da Globo Que saiu agora Chamada Outros Quem não viu Eu recomendo Que vejam Começa De um problema Do nada De uma bola De futebol Que caiu Na cabeça De um aluno E desencadeia Uma guerra É isso que a gente Está vivendo Mediação De conflitos Segunda coisa A gente precisa Ter cultura E arte Nas escolas Cultura E arte Nas escolas Terceiro lugar A lei federal Que até 2020 Previa Psicólogo E assistente social Nós temos Que tirar do papel Já E aí Eu quero fazer Justiça aqui Com o deputado Mauro Que teve uma ideia Na discussão Que nós estamos Fazendo Da universidade Gratuita Quando vossa excelência Disse A contrapartida Dos estudantes Também pode ser Para ajudar O trabalho Que as escolas Precisam Não é verdade? Nós temos que encontrar Caminhos Caminhos Então eu quero Terminar Dizendo Que Nós precisamos Atuar Cuidando bem Daquilo que é O maior equipamento De proteção Social Que nós temos Na mão Qual é O maior equipamento De proteção Social É o CRAS É o CRAS Qual é O maior equipamento De proteção Social Escola Escola Se pedir Para juiz E promotor Como é Que chegam As denúncias De abuso Sexual Infantil É pelo Professor É pela Escola Que chega Então a escola Não é problema A escola É a solução Para todos os problemas Para dentro da escola Para fora da escola Nós poderíamos discutir aqui Um milhão de coisas Mas nós precisamos Fazer este Elo De ligação É isso que eu acredito Muito obrigada Passa a palavra A Elisângela Bionco Diretora da escola De educação básica Professor Francisco Burigo De Cocal do Sul E convido Para se aproximar A tribuna Manoel Da Silva Boa tarde A todos E a todas Bom Acho que depois Da fala da deputada Não me restou Mais muita coisa Para falar Cumprimento A todos Da mesa Na verdade A minha fala É Enquanto Professora Há Quase 14 anos Eu nunca Pensei Que me depararia Com situações Que a gente Só via na TV Em filmes E que foram chegando Cada vez mais próximos Da gente Então assim Atualmente Estou na gestão De uma escola E o que me preocupa Muito Embora a gente Tenha que ter Uma cultura da paz Embora as questões Elas tenham que ser Resolvidas Muito mais Dentro da escola São questões A gente tem que resolver Os problemas Às vezes De forma imediata Não erguer muros De 30 metros Jamais Mas Às vezes Erguer um pouco O muro E colocar Uma grade Algo que dificulte Um portão eletrônico Mais câmeras De segurança A gente Precisa sim Dessa parte De estrutura E eu gostaria De pedir isso Porque na minha escola Por exemplo A gente tem um muro E esse muro Ele não é muito alto Por exemplo E eu acredito Que várias outras escolas Estejam nessa situação E talvez Isso venha a ajudar E a questão Dos profissionais Se tiver Eu sei que já está sendo Estudado Para ser colocado Dos policiais Aposentados Da reserva E a gente Necessita muito Não policiais armados Dentro das escolas Mas que esses policiais Estejam lá Para nos auxiliar Isso é algo Muito importante O reforço policial Fora dos muros Das escolas Também A gente sabe Que a polícia militar Tem um efetivo Muito pequeno Para dar conta De toda essa demanda E quanto a família A maior dificuldade Que a gente tem É tentar trazer A família Para dentro da escola Então Às vezes A gente tem que Ameaçar a família De que vai Para o conselho tutelar Para a gente conseguir Com que os pais Venham até a escola Para pegar um boletim escolar Venham até a escola Para conseguir fazer um laudo Para conseguir um segundo professor Então as nossas demandas Elas vão muito além Do que se possa imaginar Dentro de uma escola Então assim Na verdade As colocações Que eu ia fazer Basicamente Já tinham sido Todas colocadas Mas como eu já tinha Colocado o meu nome ali Seria isso Então assim Recurso físico Recurso de pessoal A gente precisa muito Eu sei que aos poucos Vocês estão lutando por isso Mas a gente precisa Porque dentro de uma escola É onde a gente Cria um mundo melhor Quando eu era criança Eu tinha a ideia De que eu podia salvar o mundo Eu escutei a vala do promotor Primeiro eu queria cursar direito Mais um minuto Eu fui aluna da Unesc E eu achava que através do direito Eu podia salvar o mundo Depois resolvi fazer história E hoje eu sei Que a gente salva o mundo Através da educação Porque é a educação Que se constrói Um mundo melhor Sem as escolas A gente não transforma Mundo nenhum Obrigada Passa a palavra Manoel Roseng da Silva Representando o Conselho Municipal De Políticas Sobre Drogas Boa tarde a todos Cumprimentando o deputado Mauro Nadal Presidente da Assembleia Legislativa De Santa Catarina Cumprimento as demais autoridades E público presente Deputado em nome da frente parlamentar De políticas públicas sobre drogas Do Conselho Municipal Também de políticas públicas De álcool e outras drogas Eu gostaria apenas De deixar aqui uma pergunta Principalmente ao presidente Deputado Mauro Nadal E a deputada Luciane Carminati Considerando que o álcool Tem relação direta Com contextos de violência Considerando que não temos Investimentos em políticas públicas De prevenção Nessa área Considerando que o fácil acesso É fator de risco importante Para o envolvimento Com estas e outras substâncias A pergunta é Seria possível a revogação Da lei 16.334 de 2014 Que alterou a lei 12.948 de 2004 Abrindo assim espaço Para a circulação de bebidas alcoólicas Nos espaços físicos Das escolas estaduais Obrigado deputado Nesse momento Passa a palavra A coordenadora regional Da Secretaria de Estado da Educação Rosine Cristina Agostinho Da Silva Guimarães Nesse ato Representando o secretário De Estado da Educação De Santa Catarina Aristides Simadon Boa tarde a todos Quero cumprimentar O presidente Deputado Mauro Em seu nome Todas as autoridades da mesa Autoridades políticas Cumprimento especial Aos gestores escolares E assim Todos os educadores presentes Aos nossos alunos Representando aqui A comunidade escolar Parabenizar pela iniciativa É prerrogativa É prerrogativa Da Secretaria Estadual de Educação Do nosso secretário Professor Simadon A escuta E ao ouvir e vivenciar O dia a dia Do chão Da sala de aula E da escola Nós percebemos Todos esses desafios Aqui apresentados Mas eu gostaria De destacar Dois pontos Primeiro Reforçar O agradecimento A cada professor E principalmente Aos gestores Que levem Esse agradecimento Porque é graças Ao professor Que nós podemos Muitas vezes Salvar um aluno De situações De violência Sim De abuso De transtornos E esse olhar Atento Neste momento Nós professores Como aqui foi dito Pela deputada Não é o salário Que importa Mas sim a missão E honrar O chão sagrado Da sala de aula E deixar também O meu pedido Aos pais Que aqui estão E que nos ouvem Nós professores Estou coordenadora Mas sou professora Há 30 anos Muitas e muitas vezes Nos desdobramos Para fazer o papel Da escola E da família E recebi um vídeo Muito interessante Em que uma diretora Questionava Pai Você olha A mochila Do seu filho Pai Você acompanha As reuniões escolares Pai Como está A educação E a aprendizagem Do seu filho A escola Está sobrecarregada Nós precisamos Pensar em tudo Na saúde Na questão emocional E muitas vezes Deixamos O que é a nossa função Social Que é o ensino Porque precisamos Olhar Para todo esse Guarda-chuva De desenvolvimento Do cidadão Não que não nos compete Mas que muitas vezes Sobrecarrega Então deixo aqui Meu agradecimento A cada educador Nesta sessão E a cada educador Das nossas escolas Porque sim Não é a escola O problema Se tem algo Que é o caminho Que vai fazer Com que o nosso aluno Tenha um futuro promissor É a educação Aliás Ele não é Um dos caminhos Ele é o único deles Muito obrigada Convido para fazer parte Da nossa mesa de honra Excelentíssimo senhor Juiz de Direito Da Vara da Infância E da Juventude Do município de Criciúma Daniel Vitor E passa a palavra A gestora Da escola estadual João Franceto Do município de Criciúma Miriane Caetano E peço para que se aproxime Adilaine Mota Macarini Boa noite Boa noite Boa noite a todos Da mesa Boa noite Boa noite Boa noite a todos Os presentes Bom Não tinha como Eu não vir aqui Hoje falar um pouquinho Porque é um tema Que me toca bastante Eu vim aqui Principalmente Para colocar Uma situação Muito pontual Em relação A este tema Desde todo o ocorrido Que desencadeou Tudo isso Nós estamos Nós estamos tratando Esse tema E eu acho que Quanto ao que está sendo feito Quanto ao governo De colocar Seguranças na escola Importantíssimo Nesse momento Que é para acalmar A situação Acalmar A população Isso é Fato Importante Mas o que nós devemos Pensar Neste momento Como está a saúde Mental Dos nossos Adolescentes Eu sou gestora Há 12 anos Professora Há 27 anos De 27 anos Para cá Como está Os nossos Adolescentes Os nossos Filhos Como eles estão Que tipo Qual é a geração Dos nossos Adolescentes Hoje Depressivos Ansiosos Presos No quarto Vimos Final de semana No Fantástico A reportagem Do Fantástico Foi muito clara Estupro virtual Não foi o que passou No Fantástico Nós tivemos No Fantástico Final de semana Situações Complicadíssimas Vindo pela internet E aí eu coloco Quando nós precisamos Do apoio Na parte Do psicólogo O apoio Que nós precisamos Na escola Nós não temos A rede não nos dá Esse apoio E aí Eu venho aqui Como gestora Colocar Para vocês Que estão nos escutando Que estão fazendo Essa abertura E aqui eu estou pedindo Aí está o ponto Chave Se nós queremos Melhorar Que não é uma melhora Para hoje É uma melhora Para daqui Dez anos Nós precisamos Nós precisamos Começar agora Psicólogos Na escola Perfeito Psicólogo Escolar Ele vai trabalhar A questão do bullying Na sala de aula Ele vai trabalhar Assistente social Um minuto Perfeito Ele vai trabalhar Assistente social Perfeito Ótimo Mas nós precisamos Também Do psicólogo Para a rede Tanto para a rede Municipal Quanto para a rede Estadual Que atenda Os nossos alunos Para aqueles casos Graves De alunos Que se cortam De alunos Com tentativas De suicídio De alunos Que precisam De atendimentos Imediatos E que nós Mandamos Para a rede Do SUS E que ficam Aguardando Encaminhamos Para o conselho Tutelar E ficam Aguardando E quando consegue Atendimento Pelo SUS A rotatividade Do psicólogo Pelo SUS É tão grande Que quando ele vai Ele já passou Por três psicólogos E ele começa O atendimento Tudo de novo Porque o psicólogo Não é igual O médico Que ele vai lá E prescreve Até ele se abrir Para o psicólogo É quatro Cinco sessões Mudou o psicólogo Novamente E ele vai E o atendimento Cai Mais 30 segundos Perfeito O atendimento Cai novamente Nós precisamos Que cada rede Tanto estadual Quanto municipal Tenha Atendimento Psicológico Para os nossos Alunos Atendimento Não somente Atendimento Para a sala de aula E sim Para casos Graves Desses alunos Que os professores Encontram Na sala de aula Que sofrem Alunos Que nós percebemos Que pode ser Um futuro Lá na frente Pode ser aquele aluno Mais 30 segundos Que pode ser aquele aluno Que futuramente Ataque uma escola Mas que ele possa Ser tratado Lá Na adolescência E que lá na frente Ele não venha matar 4, 5, 6 E que a gente Possa vir chorar No caixão De crianças inocentes Muito obrigada Passa a palavra Adelaine Mota Macarini Diretora da escola De educação básica Humberto Hermes Hoffman E peço para que se aproxime Victor Daniel Boa tarde Cumprimento todos Aqui presentes E eu venho trazer Uma indagação Um questionamento Não só para as autoridades Que estão aqui hoje Representando todas As esferas Do nosso estado De Santa Catarina As esferas públicas Mas também Para todos Que estão aqui Porque eu entendo Que quem está aqui São pessoas Que representam A nossa sociedade Eu queria trazer O questionamento Do que está sendo Feito realmente O que está sendo Pensado E pensado Em colocar Em prática Com relação A saúde mental E física Dos professores Das escolas Porque nós Estamos cansados Nós estamos Esgotados Nós entendemos Que a educação É sim Chave Para mudar Essa sociedade Que como já foi Dito aqui Está doente Mas nós Não damos Conta de tudo Estamos cansados Estamos esgotados E precisamos De ajuda Como é que Um professor Pode na escola Dizer um não Para um aluno Se ele não Respeita nem o pai Se ele não tem limite Nem na casa dele Como é que a escola Pode ser o segundo Lar Dessas crianças Quando muitas Vezes Eles não tem nem a primeira O primeiro lar Porque muitas Vezes Eles não tem uma casa Para ficar Um pai E uma mãe Para orientar Se esse pai E essa mãe Não consegue segurar Esse filho Por que nós precisamos Fazer isso Porque nós estamos Na escola Não é Para educar Estas questões De limites De educação Mas nós estamos lá Para repassar O conhecimento Que foi Historicamente Produzido E nós não damos Contas Conta de sermos Professores Professores Médicos Psicólogos Pai E mãe Porque como já foi Dito aqui Às vezes Os alunos Não se abrem Em casa Não tem essa abertura Porque não se sente Seguros Mas vem falar Para nós Como é que nós vamos Dar conta de tudo Porque nós frequentamos Uma faculdade Fizemos graduação Pós-graduação Enfim Mas nós não fomos Ensinados a isso Então eu gostaria De saber O que autoridades Poderiam fazer Para nos ajudar Nesta questão E não ficar Somente No estudo Mas vamos colocar Em prática Porque daqui a pouco Se fizer uma pesquisa Nas salas de aula Não sai uma pessoa Que queira ser professor Daqui a pouco Nós não teremos Mais professores Daqui a pouco E os professores Que estão aí Estão cansados Estão doentes Mais um minuto Perfeito Estão cansados E estão doentes Precisamos de apoio De família E das autoridades Competentes Obrigada Passa a palavra A Víctor Daniel Tio de aluno Do município De Meleiro Boa tarde Eu sou tio De um menininho Que estuda No Meleiro Minha esposa Tem primas Que estudam Na rede municipal De Criciúma Estudam Na rede particular De Criciúma E eu Estava observando Esse debate Um pouco de longe Embora preocupado Mas eu senti Que eu devia falar Aqui hoje Porque Teve uma audiência Pública Em Criciúma Falando da Segurança Nas escolas E Para Surpresa de ninguém Mas para a minha Tristeza Ele foi usado Como palanque Político Por uma deputada De Santa Catarina E Eu vejo Que tem muitas Soluções Que estão sendo Propostas do nada Pelo pessoal Que quer ver Fuzil Na frente da escola Que quer ver Fuzil Dentro da escola E assim Eu me formei em 2013 Quando Eu passei o ensino Médio inteiro Convivendo com Polícia militar Na porta da escola E com segurança Não armado Dentro da escola Isso nunca impediu Que alguém entrasse Com uma faca Com um canivete Com um estilete Não é isso Que resolve o problema E a segunda coisa Que eu queria falar É que Muitas vezes A gente age Como se Ninguém soubesse De onde vem Esses ataques Ou de onde vem Esse problema Quando Como a gente Está importando Esses ataques Dos Estados Unidos Infelizmente Já tem Muitos estudos Apontando A fonte Desses ataques Como que esses grupos Se organizam na internet Como que esses grupos Recrutam Nossos Como que esses grupos De ódio Recrutam os jovens Através de Piadinhas de mau gosto Piadinhas misóginas Piadinhas homofóbicas E acabam Trazendo Esses jovens Para grupos Cada vez mais fechados Com uma mentalidade De seita Que acaba Explodindo Nesses ataques Se vocês forem ver Aquele ataque Que teve em Blumenau Ele tinha Ele já tinha Algumas horas depois Ele tinha perfil De fã no Twitter Fã de um assassino Fã de um assassino De criança Assim Não é uma questão Desconhecida É uma questão Que tem estudo No final do ano passado Foi feito um relatório Sobre o extremismo Nas escolas Foi entregue Esse relatório Pro Se eu não me engano Pro governo de transição Do governo federal Para que se tomasse Atitude Então assim Nós temos causas Nós temos o que atacar Só porque isso precisa De investigação policial Desses grupos Isso precisa De ação educacional Para que os alunos Tanto adolescentes Quanto jovens Da universidade Não sejam cada vez Mais cooptados Por esses grupos E que acabem Fazendo ações violentas Assim Eu não Não costumo Me meter muito Nesses debates públicos Porém Dada essa preocupação Uma preocupação Que me vem tendo Até por membros Da minha Mais um minuto Preocupação Que eu venho tendo Até por membros Da minha família Que estão em contato Com a rede de ensino Eu Eu participei De uma reunião Esse ano Do movimento Humaniza Que Enfim É um movimento Contra o extremismo Em Santa Catarina E qual não foi Minha surpresa Quando Um aluno Do IFSC Relatou Que foi descoberto Grupo nazista Dentro do IFSC E por que Que essa informação Não circula Na sociedade Tem grupos De nazistas Dentro do IFSC Aparentemente Quem está lá dentro Sabe disso Não se toma Uma providência Com outros alunos Não se comunicam Os pais Aparentemente Porque eu duvido Que se isso fosse Comunicado Já não seria Um escândalo Em Criciúma Por que Que não se faz Nada com o extremismo Por que Que não se ataca A fonte do problema O policiamento É muito bom Realmente A polícia militar Na porta da escola No tempo Mais 30 segundos No tempo Que eu estudava A polícia militar Evitou muitas brigas Que poderiam ter acabado Até de forma feia Eu estudei Numa escola Que atendia A periferia de Criciúma Mas assim Essa não é a fonte Do problema Enquanto a gente Estiver preocupado Só com policiais E com segurança A gente vai tentar Consertar uma goteira Colocando mais bacia No chão Assim O chão Vai parar de ficar molhado Mas o teto Continua furado Não é do chão Que está vindo a água Então Mais 30 segundos Então eu só Gostaria de aproveitar Que tem pais E professores E diretores de escola Aqui E alunos Para se atentarem A esse problema Conversem com quem Está próximo de vocês Conversem com As pessoas jovens Estejam elas Na faculdade ou não Porque formação Não garante Que a pessoa Seja imune A entrar num grupo De ódio desses Mas Precisamos ter diálogo Com essas pessoas Precisamos tratar A fonte Do problema E eu tenho certeza Peço para se aproximar Maicon Saviato Medeiros Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ao presidente da mesa Pela Pela lisonja Pela palavra Concedida Na pessoa dele Cumprimento A todos os demais E cumprimento Ao público Aqui presente Eu sou Daniel Eu sou juiz Da vara da infância Aqui da Cidade de Criciúma Comarca de Criciúma Estou aqui Representando O poder judiciário E sinceramente Quando tomei Consciência Da pauta Da reunião Eu me indaguei O que eu poderia Contribuir Com essa questão Que tipo de solução Eu poderia dar E Ou então Sugerir A essa assembleia E realmente Eu me peguei Com muito mais dúvidas Do que com respostas E acredito que Esse é um assunto Que deixa Todos perplexos Então Sinceramente Eu vim aqui Muito mais Com ouvidos De aluno Com ouvidos De tentar Aprender E ser Na medida do possível Tentar colaborar Com alguma informação Alguma explicação Mas realmente Eu não sei Dar uma solução E nem sei Se há uma solução Para um problema Tão excepcional Tão Desfuncional Anômalo Até mesmo Doentio Algumas coisas Que eu já escutei Aqui Me parecem Bastante Corretas E óbvias Eu tenho Até um amigo Que Se estuda Nessa Nesse assunto E ele me falou Uma coisa Que me deixou Curioso Os pais Geralmente Não sabem De nada Quando esses casos São conhecidos Geralmente Eles vêm Muito mais Por informações A partir De outras fontes De informações Como amigos Colegas Professores E da parte dele Ele me falou Assim Olha Se eu tivesse Alguma sugestão A sugestão Seria implementar Justamente Orientações E canais De denunciação Muito mais aptos Mas como Eu volto A frisar Eu não tenho Uma concepção Pré-estabelecida Sobre esse tema E vim aqui Muito mais Para tentar Entender E ver No que é Que eu posso ajudar No que o judiciário Pode ajudar Se é que o pode Devolvo a palavra Passa a palavra A Maicon Saviato Medeiros Professor de História E Religião Da Rede Municipal E peço Para se aproximar Sandréia Eleodoro Hoje eu resolvi Primeiro Quero cumprimentar O presidente da Assembleia O senhor Mauro A nossa deputada Luciane A todos e todas Que estão aqui presentes Hoje eu resolvi falar Enquanto professor Que sou Há mais de 14 anos Esse tema Ele é muito importante Até porque investir Em políticas públicas Todas as políticas públicas Isso traz segurança É na saúde É na educação É na assistência social Parece clichê Mas investir em educação É fundamental E valorizar Os profissionais Do magistério Criciúma infelizmente Hoje Descumpre o piso Do magistério Assim como várias cidades E vários estados Do Brasil Mesmo tendo dinheiro Sobrando nas contas Do Fundeb E vindo dinheiro Do governo federal Para que os governadores E prefeitos paguem E mais do que nunca Valorizar o professor É essencial Quem não é professor Não tem ideia Seu presidente Do que está sendo A escola No pós-pandemia As imensas dificuldades Que nós estamos passando Primeiro em 2020 21 Para procurar o aluno Para que ele Fizesse atividade Para que nós Tirássemos dinheiro Do bolso Para levar a internet Para os alunos Porque nós não tivemos Nenhum centavo De investimento Criaram uma plataforma Nós tivemos que aprender E a fazer E correr atrás Depois o aluno Voltando para a escola No começo de 2021 Com 3, 4 mil mortes Por dia Estávamos lá trabalhando Está chegando o aluno No sexto ano Vários alunos Que não sabem Em ler e escrever A evasão escolar Está aumentando Aluno que não quer ir Para a escola Porque é estuprado Em casa Problemas sociais Gravíssimos Falta de atendimento Psicológico Aos montes Nós temos aí Muitos alunos Com problemas sérios Psicológicos Nós temos aí Uma geração Adoentada Com problemas Que vêm da pandemia Problemas sérios Que precisam de investimento Por todo o estado Pelo país afora Então é importante E além de investimentos sociais Obviamente O combate ao preconceito Oportunidades E eu falo aqui De questão social Porque numa rápida Eu percorri um trajeto De madrugada Um dia No centro de Criciúma Em 10 minutos Eu vi 10 moradores de rua No centro da cidade Aqui no Pinheirinho Tem vários moradores de rua Se não tiver Um investimento social forte Para dar oportunidade Para essas pessoas Nós também não teremos Mais segurança Porque tem que ter mais saúde Mais educação Mais intensa social Para que a gente tenha Mais segurança Porque as políticas Elas estão interligadas E outra coisa Nós temos que lembrar Que nem se o governo Quisesse colocar a polícia Na escola Ele não ia conseguir Porque Santa Catarina Tem baixo efetivo policial Nós temos aí Um policial por habitante Menor hoje Do que tinha 30 anos atrás Ou seja O governo hoje Mal está conseguindo repor O número de policiais Suficientes Criciúma, por exemplo Tem falta de policial E o papel da polícia Não é ficar Todo o tempo Numa escola E muito menos Imaginar Que um professor Vai armado Para a escola Professor não quer arma E não vai Vocês imaginam Um professor armado Porque eu já vi deputado Dizendo isso, presidente Que professor Tinha que ter direito A ir armado Para a escola Nós sabemos Que quanto mais armas Em circulação Mais violência Quem tem que usar arma São as forças De segurança Eles são qualificados Para isso Nós Somos profissionais Da educação Que vamos lá Ensinar Nossos alunos História Matemática Português Geografia Religião Artes Esse é o nosso papel Então eu queria deixar aqui Essas reflexões Importantes Que nós precisamos De investimentos Em várias políticas públicas Nós temos muitas pessoas Hoje presentes na rua Sem ter nenhuma oportunidade Nunca se viu tantos moradores De rua Sem política pública E o pós-pandemia Está imensamente difícil Então valorizar os professores Hoje mais do que nunca É necessário E nós precisamos Perceber Que quando você investe Em todas as políticas Você também contribui Para melhorar a segurança pública Faço a palavra A Sandréia Eleodoro Mãe de aluno Do município De Balneário Rincão Boa tarde A todos presentes E eu estou achando Esse encontro assim Que ele superou As minhas expectativas E sou grata Por cada um Que está aqui presente Que está construindo Esse momento Junto com todos nós E quero lembrar E quero lembrar todos aqui Que o solo mais sagrado Que existe É a infância A infância É um solo sagrado Que nós pisamos Durante toda a nossa vida Ela sempre estará com nós A infância A infância que nós vivemos A infância dos nossos filhos Então Eu acho Importantíssimo A gente zelar Pela infância E pra zelar Pela infância Tem que ser Através da escola Nas políticas De saúde Mental Que a gente vai Conseguir Através da escola Aproximar Do professor Para aquele professor Ter mais saúde Para cuidar Da infância Dos nossos filhos Também acho importante Porque Quase todos nós Se não todos nós Passamos pela escola E a escola É uma grande aliada Da família Então Saúde mental Para os nossos professores Salas Com menos alunos Ou com mais Professores Com dois professores A minha filha Estuda numa sala De 30 alunos Eu acho Uma sala grande Pela carga De trabalho Que o professor Tem Zelar Pela infância Zelar Pela saúde Pública Através Da saúde Do psicológico Das pessoas Desde a infância Para a gente Começar A desmistificar Nas pessoas A barreira Que Nós mesmos Temos De procurar Para mais Saúde mental E através Da escola A gente consegue Trazer Essa porta Do tratamento Para a saúde Mental E derrubar Essa barreira E o bloqueio Que as pessoas Têm A um tratamento Com um psicólogo Uma conversa Afinal Todos nós Podemos ser Nós mesmos Melhor A gente não precisa ser melhor Que o outro Mais um minuto Nós Não precisamos Ser melhor Que o outro Nós Precisamos Ser Um nós Melhor Amanhã E isso A gente tem que começar A construir Hoje Através dos Trabalhos Iniciais Do Consegue Nós elaboramos Um vídeo Institucional Que está Rodando em todos Os meios De comunicação Peço assessoria Para que possa Para que projete Esse vídeo Nos telões Filha Vamos para A aula Pedro Acorda meu filho Levanta para a escola Bom dia Meu amor Vamos para a escola Bom dia Tem cuidado Carinho e proteção Que só você sabe dar E é inspirado neles Que a Assembleia Legislativa De Santa Catarina Mais uma vez Está tomando Uma atitude transformadora A Alesc Criou um grande grupo De trabalho Junto com toda a sociedade Para debater E elaborar Em tempo recorte Leis para tornar Nossas escolas Muito mais seguras Acompanhe esse trabalho E participe Você não está sozinho Cuidando da educação Do seu filho A Alesc Segue atenta E atuante Como sempre Para a solução Dos problemas reais Dos catarinenses Dos pais Responsáveis Professores E alunos Afinal Da porta da escola Para dentro Eles também precisam De toda a proteção Alesc Protegendo o presente Para cuidar do futuro Nesse momento Passa a palavra A magnífica reitora Da universidade Do extremo sul Catarinense Unesc Presidente da associação Catarinense Das fundações Educacionais A CAF Doutora Luciane Sereta Ao tempo em que Em nome do parlamento Catarinense Agradeço Por esse espaço Que vossa excelência Concede Ao parlamento Para fazermos Esta ampla discussão Com toda a região Sul do estado De Santa Catarina E parabenizo também Pelo trabalho Que vem desenvolvendo A frente da CAF A frente desta instituição Que tem renome Não só no estado Catarinense Mas a nível mundial E acima de tudo Pelos cursos de excelência Que oferece A todos os catarinenses Para uma belíssima formação Parabéns Quero cumprimentar Ao presidente Da Assembleia Legislativa Deputado Mauro Denadal Que nos dá a honra Da sua presença Nesta universidade Quero agradecer A sua fala Que nos motiva A dar sequência Ao trabalho Que vemos desenvolvendo Quero cumprimentar A deputada Luciane Carminati Nossa querida Educadora Presidente da Comissão De Educação Da Alesc E em nome deles Eu cumprimento A todos os que Neste ato Nos acompanham Nos dão também A honra da presença Quero cumprimentar Os senhores e senhoras E dizer Da importância De um momento Como esse Em que o parlamento Catarinense Se desloca As cidades Para ouvir A sociedade Com as diferentes Vozes Com os diferentes Lugares Que cada um aqui Ocupa Sobre um tema Absolutamente emergente E que é A segurança Nas escolas E entendendo Segurança Como esse conceito Que ultrapassa O limite Da infraestrutura Ou da segurança Pública Somente Mas entendendo A segurança No conjunto De elementos Que a compõem O professor Com a sua Saúde mental Com a sua Capacidade de trabalho Com a sua voz Devidamente acolhida E escutada Para que possa Então entender As necessidades Dos seus estudantes Identificar Essas necessidades Relacioná-las Com a família E o lugar De onde esses estudantes Vêm E portanto Juntos Encontrar Possibilidades Para minimizar Impactos De problemas De situações Que são complexas Nós Infelizmente Estamos Num diálogo Que foi desencadeado Por um evento Adverso Na fala Do doutor Marcos Aqui Uma fala Que me representa Muito Doutor Marcos Porque De fato O mal existe E eventos Extraordinários Estão postos Nós não temos Como evitá-los Na sua completude Na fala Da deputada Lu Pelo menos 10% Desses eventos Podem ocorrer São adversos Logo Me parece Que Esta é uma questão Que precisa ser Muito bem Observada E eu queria Dizer Assim Todas as falas Que me antecederam Elas foram Muito propositivas Elas São provocadoras De ações Elas nos Mobilizam Para pensar Como Maicon Nós podemos Juntos Desenvolver Então Construir Então Projetos E políticas Mais acolhedoras E que Confiram Maior Segurança E uma educação Pautada Em valores Humanos Que acolha O professor Que acolha O familiar Que acolha O estudante Dona Ana Vejo aqui Lideranças Comunitárias Dos nossos Bairros Vejo aqui Vereador Paulo Vereadores Da nossa cidade Vejo aqui A defesa Civil Fred Vejo aqui Maristela O nosso Sedup Vejo aqui Professores E professoras Mariane Das nossas Escolas Vejo Os nossos Estudantes E vejo A universidade Vejo O ministério Público O poder Judiciário A polícia Civil A polícia Militar Que nos Tempos De muito Desafio Que vivemos Agora Preteritamente Esteve Ao nosso Lado E aí Quero Também Agradecer Já Ao tenente Coronel Mário Tenente Coronel Wilson Pela sua Presença E pela sua Importância Mas eu Quero dizer Que vejo Essas forças Todas Reunidas Aqui E entendo Que situações Complexas Podem ser Minimizadas Com redes Colaborativas E cooperativas Que juntas Se fortaleçam Busquem Associar A diversidade E a força Que cada Segmento Tem Porque individualmente Nós temos Inúmeras ações Que fazemos Porém isoladamente E que essa Rede constituída Pode então Apontar Soluções Para minimizar Esse problema Porque evitá-lo Na sua completude Nós sabemos Que não temos Essa governabilidade Logo Como as falas Todas Me representaram Muito bem Eu quero fazer Uma proposição Para a nossa Região Que possamos Implantar Aqui Nosso presidente Da câmara De vereadores Vereador Salésio Um comitê Multi-institucional Que busque Associar Essas diferentes Soluções Que nós Todos Desenvolvemos Isoladamente E possamos Juntos Então Analisar A situação Existente Na nossa Região Conhecê-la Pormenorizadamente E a partir Disso Construir Proposições Para políticas Públicas Ou políticas Institucionais Porque nem Tudo é Só o poder Público Nós temos O nosso Microespaço Governabilidade Para também Desenvolver Ações Que possam Colaborar E essa Rede Colaborativa Então Ter a Possibilidade De apontar Proposições Essa é a minha Fala Essa é a minha Proposição Eu a partir Das escutas Sempre penso No resultado Sempre penso Em como Vamos resolver A partir Do que estou Ouvindo Uma situação Como podemos Colaborar Com ela E a Universidade Está inteiramente À disposição Para compartilhar Do protagonismo Dessa construção Desse comitê Muito obrigada Muito obrigada Deputado E deputada Pela presença De vocês Informo A todos Os presentes E também A todos Que nos Acompanham Através Dos nossos Das nossas Redes sociais E dos meios De comunicação Da Assembleia Legislativa Que todas As falas Todas elas Estão sendo Gravadas Por isso Que a gente Pediu Para que viessem Até a tribuna Para se manifestarem Todas as falas E todas as sugestões Serão compiladas E no projeto final Que vai agregar Também Duas missões Uma nacional E uma internacional Nós vamos fazer A conclusão De todo este trabalho Junto com o CONSEG Com todas as equipes Que falei ao início Na abertura Desta audiência pública E formaremos Este projeto Que seja Um projeto Abrangente Mas aplicável Nós tivemos Dois questionamentos À mesa O primeiro deles Foi quanto À saúde mental E aí eu vou pedir Para a deputada Luciane Carminati Responderem E na sequência Um questionamento Também sobre A lei 16.334 Que responderei Então O questionamento Foi o que está sendo Feito Pensado Sobre isso Nós começamos Um debate Na comissão De educação Fizemos um seminário Antes da pandemia E neste seminário Nós trouxemos Experiências Pelo país afora De execução De programas Voltados Ao acolhimento À saúde mental Dos educadores Vou trazer aqui O caso concreto A Bahia Tem uma experiência Muito interessante Implantada Pela Secretaria De estado De estado Da educação Que tem uma equipe Só pensando A saúde Do trabalhador Da educação E junto com essa equipe Tem as equipes regionais Então nós iniciamos Esse projeto Fizemos um seminário Trouxemos pesquisadores Veio a pandemia Parou tudo Na pandemia Porque a gente Tinha que dar conta De outras demandas Que eram Os protocolos Tudo mais Nós temos Que retomar Nós estamos Eu confesso Aqui Bastante sobrecarregados Porque a comissão De educação É a comissão Que aborda Desde a infantil Até o superior Todas as pautas Ligadas à educação Então é apenas Por uma questão De sobrecarga Mesmo Mas está Esse debate Já colocado Já foi levado A secretaria De educação No governo Anterior Agora nós temos Que retomar Neste governo Também Acho que eu Respondi aqui E é convidada A nos ajudar Por favor Quanto à questão Da lei 16.334 Ela é uma lei Que permite Que a sociedade Possa usar O espaço Dessas nossas Escolas Da rede pública Estadual Em períodos Que nós não temos Atividade escolar Nós temos Várias situações No estado de Santa Catarina Vamos pegar um exemplo De uma comunidade Lá do interior De um município X Onde a única estrutura Que nós temos É o educandário E o educandário Possui um ginásio De esportes Imenso Que é usado Durante a semana Toda Pela escola Mas no final De semana Ele não é usado Esta comunidade Precisa de um espaço Físico Para as suas atividades E lá vem O líder da comunidade Até o parlamentar E pede ao parlamentar Precisamos De recurso público Para construirmos Um salão comunitário Um ginásio De esportes Mas nós temos Um espaço físico Que foi construído Também com recursos Que é fruto Do imposto De todos os cidadãos Do estado de Santa Catarina E esse espaço físico Está lá Ocioso Então o projeto Tem esta finalidade Ela não tem a finalidade E não tem A obrigatoriedade De em eventos escolares Permitir ou vender Bebida alcoólica Ao aluno Mas no final de semana Ele está disponível Para que aquela comunidade Possa fazer o casamento Possa fazer a festa Da comunidade Esse foi o objetivo Da aprovação Da lei 16.334 De 2014 E é claro que Se nós viermos aqui Para Criciúma Nós vamos ter já Uma realidade diferente Onde o município Possui esses espaços físicos E aí é desnecessário Usar essa estrutura Do educandário municipal Porque a própria comunidade Já tem a sua estrutura Mas nós temos Inúmeras realidades Em Santa Catarina Em que O único espaço É o ginásio de esportes Que o município tem E a comunidade Se entende bem Lá os professores A direção Se entendem bem Com a comunidade Então dentro de um bom Regramento E de um bom entendimento A lei tem essa permissão De oportunizar A essas comunidades O uso desse espaço físico Sem a necessidade De novamente Se gastar em mais De uma estruturação Sobrando esse dinheiro Sobrando esse dinheiro Para que o Estado Possa investir Em outras áreas Das quais Melhorar a remuneração Dos nossos professores Melhorar a nossa oferta De remédio E de assistência médica Em nossos hospitais E tantas outras atividades Que são importantes Também para A nossa sociedade Por último Quero agradecer A presença De todos Que aqui vieram Dos que contribuíram Dos que atentamente Acompanharam Toda esta discussão Dizer que as nossas Redes sociais Estão à disposição Para que vocês possam Ao longo desse período Também sugerirem Darem ideias De projetos importantes Que nós possamos Agregar a esse projeto Agradecer a todos Que comigo Compuseram Esta mesa de trabalho Novamente De uma forma Toda especial A nossa Magnífica reitora E a cada um E a cada uma Que aqui estiveram Muito obrigado Pela presença Esta presidência Encerra A presidência E a audiência pública Desejando a todos Um bom retorno Um grande abraço a todos Obrigado